Oi pessoal, sou a Nalva, aqui do Orquidário Roney, e através dos vídeos sempre estamos aqui apresentando para vocês nossas ofertas. E o vídeo de hoje é do kit 60. Isso mesmo pessoal, já estamos no kit de número 60 e mais uma vez trouxemos kits de espécies variadas para você escolher qual kit de orquídea que você quer. Vamos começar planta por planta todas as informações para vocês, ok? Primeira planta do kit 60 é um catacétum pessoal, catacétum fimbriato. Olha só aí a beleza da planta vegetal. Esse kit de espécie, ele também tem bubufilon pessoal, é o bubufilon bicolor. Para você que gosta dos bubufilon, adquirindo esse kit você tem a chance de ter o bubufilon bicolor aí na tua coleção, aí no teu orquidário, ok? Segunda planta do kit 60. Vamos continuando. Terceira planta do kit 60 pessoal, mais um bubufilon para vocês. Esse kit 60 está muito especial pessoal. A câmera da frente não vai focar, mas está lindíssima a flor desse bubufilon que é um cruzamento de dearei com lobe. Terceira planta do kit 60, que ele é constituído somente de orquídeas espécie, tá? Com seis unidades. Continuando. Quarta planta do kit 60, vocês já ouviram falar numa orquídea que se chama, aliás, que é conhecida como estrela da república? Pois é essa daqui pessoal. Quarta planta do kit 60, ela se chama cientificamente Runtleia meleagris. Conhecida como estrela da república, a foto da flor, você está vendo aí na tela, muito linda. Esse kit pessoal, ele tem muitas orquídeas exóticas e diferentes. Kit 60 somente espécie. Continuando. Continuando pessoal, nesse assunto de plantas exóticas, esse kit 60 tem mais uma, que é a Polistaxia clareae. Pessoal, é a primeira vez que nós temos desse tipo de orquídea aqui no Orquidário Rony. A floração dela, ó, já está quase no fim. Você vai ver aí na tela, a foto bem aproximada com detalhes da flor, dessa orquídea. É a quinta opção do kit 60, só orquídeas espécies variadas. Aproveita, essa é a tua chance de adquirir esse kit aqui no Orquidário Rony, pessoal. Continuando. Sexta e última planta do kit 60, pessoal, Catleia Bicolor. O vegetal aí sempre mostrando para vocês. A floração aqui, ó. Para você ver. Última opção do kit 60, sexta e última opção. Mais uma olhadinha de modo geral. Pessoal, e como sempre, todos os kits que são vendidos aqui no Orquidário Rony, nós vendemos a preço de oferta, para você poder comprar mais e pagar menos, né? Comprando o kit, você compra um número maior de plantas e paga preço de oferta. A nossa oferta do kit 60 com 6 orquídeas espécies é o seguinte. De 350 por 250, é o valor do kit número 60, orquídeas espécies variadas. Chama nesse WhatsApp que aparece aqui na tela agora, pessoal. E não perca tempo, seja rápido e adquira o teu kit aqui no Orquidário Rony. Aproveita e se inscreva no nosso canal do YouTube, para quando chegar o dia da nossa live, você poder estar recebendo notificação, assistindo e garantindo aí ofertas, só aqui no Orquidário Rony. Até mais!